Um mundo sem música é muito monótono, não acham? Ah, muito melhor, não é mesmo? Agora imaginem como foi a introdução da música nos lares em uma época em que não existia televisão ou rádio. Foi neste contexto que surgiu o primeiro aparelho de entretenimento doméstico, o fonógrafo. Trazendo um pouco de alegria ao dia a dia das pessoas. Mas por mais antigo que o fonógrafo possa parecer, ele também possui um antecessor, é o Fonautógrafo. Ele foi o primeiro aparelho de registro de som bem sucedido da história. Criado e patenteado em 1857 pelo francês Edouard Rion Scott de Martingville. Era um aparelho, de certo modo simples, que apenas registrava o som em um papel escurecido enrolado em um cilindro rotatório. Mas que não conseguia reproduzir o som. Ele funcionava assim. O cilindro era rotacionado manualmente. E a agulha conectada ao diafragma encostada no papel esfumaçado de foligem registrava as vibrações das ondas sonoras no papel quando elas atingiam a membrana do diafragma. Hello, hello, hello! Notem que a agulha registrava o som vibrando lateralmente. Era um aparelho exclusivamente para o estudo visual e análise dos traçados do som, já que não tinha como reproduzir o som. Bem, isso até 2008, quando as gravações feitas por Scott foram reproduzidas como som pelos historiadores de áudio, tornando-se as gravações mais antigas que se tem registro. Eles usaram uma varredura ótica e processamento digital para converter as formas de onda traçadas no papel em arquivos de áudio. Deste modo, as gravações feitas por volta de 1860 por Scott puderam ser ouvidas. Como eu disse anteriormente, este aparelho de Scott não conseguia reproduzir o som, ele apenas registrava. Mas isso até 1878, ano em que surgiu o fonógrafo do polêmico Thomas Edison, primeiro dispositivo que gravava e também reproduzia o som. É difícil de imaginar como deve ter sido chocante para as pessoas da época presenciar a gravação e principalmente a reprodução de sons, de vozes humanas. Basicamente, o fonógrafo nasceu dos conhecimentos adquiridos com o telégrafo e o telefone. Edison passou anos tentando melhorar o telégrafo. E até aquele momento, a maioria de suas primeiras patentes estavam relacionadas à impressão de mensagens de telégrafo. Quando surgiu o telefone de Bell em 1876, ele ficou muito intrigado com a invenção e curioso sobre o assunto. Nesta época, Thomas Edison já era conhecido por ter patenteado diversas melhorias para o telégrafo. E naquele momento, ele também operava uma empresa de sucesso que fabricava diversos dispositivos para este fim. Um exemplo é este aparelho que gravava transmissões telegráficas em fita de papel perfurado para que pudessem ser decodificadas mais tarde. E este aparelho que perfurava o papel para que as mensagens pudessem ser enviadas pelo telégrafo. Inovações como esta teriam levado Edison a especular se uma mensagem telefônica também poderia ser gravada de maneira semelhante. Bem, na verdade, já se sabia isso desde 1857, não é mesmo? O problema até aquele momento era a reprodução do som. Pensando nisso, ele começou a ter ideias como estas, esboços dele de 17 e 18 de julho de 1877, em que ele projetava o que na época ele chamava de telefone falante no desenho da esquerda e telégrafo falante no da direita. Já nesses esboços dele de 7 de setembro de 1877, aparentemente as ideias se ramificaram em diversas outras formas para registrar e recuperar o som. De certa forma, lembrou aquele telégrafo de fita perfurada que eu mencionei antes. Quase três meses mais tarde, em 29 de novembro de 1877, a ideia tinha evoluído para este desenho. Ele havia bolado um diafragma que tinha um tipo de agulha presa nele. Quando o som chegava até o diafragma, vibrava a agulha que era então encostada em uma lâmina de metal macio, uma folha de estanho enrolada em um cilindro de metal. E este cilindro então era fixo em um eixo parafuso, que quando era movido manualmente, ia registrando as vibrações do som fazendo picos e vales na lâmina de estanho. Depois, era só girar o mecanismo manualmente com uma agulha encostada nos sucos que o sistema reproduzia o som. Posteriormente, ele colocou este disco de aço na ponta, para manter a rotação mais constante devido à inércia do peso. É que quando girava manualmente, as pequenas variações na rotação distorciam ainda mais o áudio que já era terrível. Dá para ver também que era uma ideia muito parecida com a do francês Scott, não acho? A diferença é que as vibrações da fala no projeto dele faziam sucos no estanho, picos e vales, marcando a vibração na forma de relevo, diferente dos riscos laterais na folha de papel esfumaçada de Scott. Diz o Edison que ele mesmo não tinha muita fé que funcionaria, e que quando entregou o esboço da máquina para o seu mecânico, John Cursi, o cara teria achado a ideia um absurdo. Mas como o chefe mandou... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bem, assim que a máquina ficou pronta, Edson testou imediatamente, falando da canção de ninar o bocal Mary tinha um cordeirinho. Sim, este era um problema muito comum, inclusive. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vocês vão escutar um áudio original do próprio Edson falando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava em um artigo francês do cientista Charles Cross. Em 30 de abril de 1877, o francês Charles Cross depositou na Academia Francesa de Ciências um envelope selado contendo o resumo de suas ideias. Um procedimento padrão lá para estabelecer a prioridade de concepção de ideias não publicadas. Essa carta foi aberta na reunião do dia 3 de dezembro daquele ano, quando chegaram as notícias dos Estados Unidos sobre a invenção de Edson. Nela, Charles Cross tinha proposto o uso da fotogravura para transformar os registros na fuligem do fonautógrafo do conterrâneo dele, o Scott, em ranhuras no cilindro de cobre. A ideia era que as ranhuras, que poderiam ser gravadas tanto em profundidade quanto lateralmente no cilindro de cobre, pudessem reproduzir o som assim que uma agulha rígida ligada ao diafragma fosse deslizada por ela. Parece a ideia de alguém, não acham? O problema é que Cross era um cara pobre e não tinha muitos recursos para construir um protótipo ou patentear a ideia. Assim tudo ficou só na teoria. E como existiam algumas diferenças entre a ideia dele e a de Edson, a patente de Edson acabou sendo concedida, como vocês sabem. Bem, mas voltando um pouco, no final daquele ano de 1877, Edson levou sua nova invenção aos escritórios da Scientific American em Nova York, para uma demonstração. E os funcionários de lá relataram a experiência na edição de 22 de dezembro de 1877. O Sr. Thomas Edson entrou recentemente em nosso escritório, colocou uma pequena máquina em nossa mesa, girou uma manivela e a máquina perguntou sobre a nossa saúde. Perguntou o quanto gostávamos do fonógrafo, nos informou que estava muito bem e nos deu uma boa noite cordial. O interesse, como podem imaginar, foi grande. E a invenção foi relatada em várias revistas e jornais americanos. Obviamente que Edson, que não era nem um pouco bobo, criou uma empresa para explorar a nova máquina, inicialmente em exibições. Era a Edson Speaking Pornograph Company, fundada em 24 de janeiro de 1878. As ideias de aplicações eram inúmeras. Em junho de 1878, o empreendedor Edson publicou um artigo em que descrevia possíveis usos de sua invenção. Ela poderia ser utilizada para mandar mensagens sem precisar escrever uma carta, já que naquela época a maioria das pessoas eram analfabetas. Poderia utilizar em julgamentos para gravar as testemunhas e os réus. Ou para gravar livros em áudio para cegos. Olha aí os audiolivros. Utilizar na reprodução de música. Este, como sabemos, deu muito certo. Utilizar também como registro familiar, para gravar as últimas palavras do seu ente querido antes de partir. Em brinquedos falantes, como essas bonecas. Aliás, volto a falar delas adiante. No ensino de diferentes línguas, este também deu muito certo. E também juntamente com o telefone de Graham Bell para registrar chamadas. Enfim, não faltaram ideias. A maioria delas, eu diria que deram muito certo no futuro, mas não naquele momento. Como novidade, a máquina até que foi um sucesso instantâneo. Mas como produto comercializável, ela não vingou. O principal motivo é que a máquina era difícil de operar. E como vimos, a folha de estanho era muito frágil e durava apenas algumas apresentações. Isso fez com que Edison deixasse de lado a invenção, no final de 1878. Principalmente também porque ele estava de olho em uma outra invenção. Era a lâmpada elétrica incandescente. E assim, o fonógrafo ficou de lado por parte de Edison pelos próximos 10 anos, até 1887. Como podem imaginar, isso deu uma baita brecha para que outros inventores fizessem melhorias, na esperança de ganhar dinheiro com a invenção. Uma dessas pessoas era Alexander Graham Bell, que em 1880 ganhou o prêmio Volta de 10 mil dólares do governo francês pela invenção do telefone. Uns 268 mil dólares em valores atuais. Com esse dinheiro, ele montou um laboratório de pesquisas elétricas e acústicas, e iniciou as atividades pesquisando o fonógrafo de Edison. Ele e seus colegas de pesquisa, principalmente um amigo chamado Charles Tainter, fizeram algumas melhorias na invenção de Edison. Uma das principais foi utilizar um cilindro de papelão revestido com cera no lugar da folha de estanho, e uma caneta de ponta fiada e móvel no lugar da agulha rígida do projeto de Edison. Neste projeto patenteado em nome de Tainter, uma pequena lâmina fiada cortava cera em uma profundidade uniforme, apoiada em um tipo de descanso que deslizava sobre o cilindro. Assim, se garantia que independente das imperfeições do cilindro, que às vezes era meio oval, as gravações das vibrações estariam sempre na mesma profundidade, dali para dentro. E eles não estavam pesquisando somente máquinas de música com cilindros. Também apresentaram patentes como esta, para máquinas com fita de papel e cera. Era muito parecido com aqueles gravadores de fita magnética que ainda viriam. A diferença é que neste aqui era com uma fita de papel e cera. Aqui eu separei um pequeno trecho deste texto, gravado por Bell em 1885 durante os testes. Como resultado de tanta pesquisa, no dia 4 de maio de 1886, foram emitidas 5 patentes referentes à gravação e reprodução de som. Algumas somente em nome de Tynter e outras em conjunto com Bell. Vocês também viram isso? Terminou a música? Só um pouquinho. Bem, na sequência, eles entraram em contato com Edson para discutir uma possível colaboração na máquina. E aí, Edson? Está afim de uma parceria? Mas Edson recusou. Não. E disse que ele mesmo iria melhorar o fonógrafo. A invenção é minha, eu mesmo faço. Como resposta, o laboratório de Bell apresentou mais 9 patentes na área nos próximos 2 anos. Juntamente com o seu novo produto, o Grafofone. Um dos motivos de recusa de Edson é que a esta altura da história, ele já tinha desenvolvido uma lâmpada elétrica incandescente prática para o uso. e podia retornar ao fonógrafo, que de suas invenções era a que ele mais gostava. Bem, o que ele fez na verdade foi reunir as ideias apresentadas por Bell e Tainter no que ele chamou de novo fonógrafo. Especialmente o uso de cilindros de cera, feitos de parafina ou cera de abelha. E para comercializar a nova máquina, ele criou outra empresa, a Edson Phonograph Company, formada em 8 de outubro de 1887. No início, as máquinas eram caras. Aproximadamente 150 dólares na época. Isso daria mais ou menos uns 4.300 dólares em valores atuais. Mas com o aumento da produção, os valores caíram para 20 dólares. 570 dólares em valores atuais. Já os cilindros de música padrão custavam 50 centavos de dólar cada. Uns 14 dólares em valores de hoje. Com diversas cores e principalmente, grande variedade de músicas. Ou seja, ele acabava de criar a primeira gravadora. O resultado disso é que no final da década de 1890, os fonógrafos de Edson começaram a inundar o mercado, deixando ele tão empolgado que se arriscou em um novo negócio. Neste ano, Edson começou a comercializar bonecas falantes, com uma pequena máquina fonográfica dentro delas. Mas elas tinham um pequeno problema, A maioria dos fonógrafos em miniatura geralmente não funcionavam. E quando funcionavam, bem... Como podem imaginar, esses problemas fizeram com que o negócio de bonecas terminasse rapidamente, sendo considerado um desastre. Mas os problemas não ficaram restritos aos brinquedos. No fonógrafo tradicional, também surgiram dois problemas referentes aos cilindros. O primeiro era o comprimento dos cilindros, que eram muito curtos, permitindo apenas dois minutos de gravação, o que limitava muito o que poderia ser gravado. O segundo problema era que não existia um método para fabricar os cilindros em escala. Na maioria das vezes, os artistas tinham que repetir suas performances durante a gravação para acumular uma quantidade de cilindros, o que além de ser demorado, custava caro. Isso foi resolvido com um novo método de produção em massa em 1901. Neste ano, eles começaram a moldar os cilindros ao invés de gravá-los um a um com uma agulha. E este processo foi chamado de moldado a ouro por utilizar eletrodos de ouro na fabricação. Assim, a partir de um único molde, era possível fabricar de 120 a 150 cilindros todos os dias. O que refletiu também no valor de cada um, que caiu dos 50 centavos para os 35 centavos cada, uns 10 dólares em valores atuais. E as melhorias naturalmente continuaram nos anos seguintes. A maioria dos fonógrafos naquele momento funcionavam a motores de mola, de corda mesmo, mas já surgiam também modelos com motores elétricos. E o mercado também começava a ficar mais competitivo. Neste período, ele já tinha uma forte concorrência. E os cilindros de 2 minutos não conseguiam mais competir com a Vitrola e seus discos de 4 minutos, da empresa Vitor Talk Machine Company. Para resolver isso, Edson lançou em 1908 o cilindro Zamberol, com sulcos mais finos que os cilindros de 2 minutos. Algo que permitia colocar até 4 minutos de gravação, que eram tocadas nos fonógrafos chamados Zamberolas. Outra tendência das concorrentes incorporadas nas Amberolas de Edson é esta corneta amplificadora escondida na parte de baixo. A ideia lançada nos modelos da Vitrola era tornar os aparelhos mais parecidos com um móvel fino do que uma máquina. Aqui está a agulha dessa Vitrola mais de perto. Ah, e antes que alguém diga que eu não mencionei o gramofone, ele foi o predecessor das Vitrolas. Não vou entrar em detalhes, mas essa empresa Vitor Talk Machine Company foi construída em cima das patentes do alemão Emil Berliner, que inventou o gramofone em seus discos planos em 1887. Bem, voltando ao fonógrafo de Edson, a outra concorrente dele era a Columbia Graphophone Company, empresa construída em cima das patentes de Bell e Tainter. Neste momento, eles competiam com o seu modelo grafonola. Aliás, essa empresa está viva até hoje com o nome de Columbia Records. Em 1913, Edson acabou cedendo ao disco, já que eles estavam extremamente populares. Então ele lançou o modelo dele. Era a Edson Disc Phonograph. E com este modelo novo, juntamente com os outros de cilindro, a empresa continuou lucrando durante a década de 1920. Mas aí veio a concorrência de uma nova invenção, o rádio. E por fim, a grande crise econômica de 1929, que fizeram com que ele encerrasse a empresa naquele ano. Como podemos ver, mesmo que Edson não seja considerado um inventor por muitas pessoas, temos que admitir que ele contribuiu bastante com o seu fonógrafo, mudando profundamente a maneira de como as pessoas se divertiam em casa. Bom, é isso pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. E nos vemos no próximo. Eu acho que a Miss Chibia é uma espéna. Espéna. Você não quer que ela pense que você é espéna, você? Ah. Então se você aprende como dançar bem, ela vai pensar que você é um boss. Boss? Neat. Groovy. Vamos, tenta. O que você está fazendo? Eu vou deixar você ir!